Galera, beleza? Aqui o Florentino é o Play Games, por estar fazendo um vídeozinho pra vocês aqui na carreira com o Grêmio, tá? A gente já vai jogar agora a segunda fase, agora, né? Quer dizer, a terceira da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Logo de cara, a gente já vê o Everton aqui, ansioso para o jogo... Ansioso para o jogo contra o Vasco da Gama. Everton Grêmio fez alguns comentários antes da partida contra o Vasco da Gama. Eles com certeza não vão ser um aniversário fácil, mas queremos dar um motivo para a nossa torcida ficar feliz. Beleza, galera. Vimos ali o Everton Ribeiro, que é de Everton Ribeiro, não. É o Everton, né? Falando. Beleza. Ele dá uma chance de virar o bebê para ele jogar. Beleza. O Gilberto, até tinha esquecido dele. Então, bora Gilberto, três bolinhas, ataque. Assim, ó. Beleza, bora. Bora para a partida, já. Estou entrando aqui. Partida contra o Vasco na minha casa. Primeira partida. Muito bom. Bora lá, tudo vai ganhar. Acho que as pés definidas vão nascer. Dicas de jogo. Bora, galera. Começou a partida. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui, nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida. O juiz está parando o jogo. Está marcando a falta. Falta. Falta para quem? Falta para a gente. Pepe acaba de sofrer a falta, né? Léo Gomes. Foi falta, meu Deus do céu. O cara dominou a bola e o juiz checaram no meio da falta. Marrone. Jeromel de novo, vai tendo falta para o Léo Gomes. Quer dizer, Henrique. Vem Léo Gomes agora. Ah, Léo Gomes. Deve o Jeromel, faz a marcação aqui. Eita. Uma defesa espetacular de Paulo Vitor. Léo Gomes. Jogou a bola lá para frente. Pepe. Voltado para a corrida muito rápido. Vai toque atrás. Acabeceou ali. Cebolinha. Ah, cebolinha. Não acredito. Quase e quase eu saio primeiro do game. Ah. Ah. Vasco da Gama. Está jogando dentro das suas potencialidades. E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo. Abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito. Ai, pressão. Putz, Jeromel. Boa, boa, boa. Demais, cara. Jogou na frente. Para ver o que dá. Vai, vai, Gilberto. Já faz o... Um bom, bom, bom. Toque a Alisson. Alisson. Alisson pensou. Tocou atrás para Gilberto. Gilberto fez o giro. Chutou, chutou. Gilberto. Bora lá, então. O Angel vai fazer o cruzamento aqui. Luan botou lá na área. Gilberto. Ah, droga. Cebolinha faz a marcação ali. Eita. Sobrou. Trabalho. Ah, não acredito. Chegou na hora certa. E ele perdeu o domínio da bola. Luan. E a bola chegou nele. Eita, Cebolinha. Conseguiu afastar o perigo. Fazer a gente não consegue ali. A gente tem que pegar a bola. A gente tem que pegar o gol. Andrei fez a marcação. A gente tem que pegar a bola. 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 Caraca. Tocicado. O time conseguiu o contra-ataque. Boa. Leo Gomes recupera aqui. Leo Gomes. Faz de forte. Fez o lançamento pra frente. Lançamento por entre a defesa. Andrei. Está em boa posição. Vem a batida. Nossa, galera. Quase quase o baixo saque com medo. Ele mandou a bola pra frente. Gilberto chegou nele. Vai dele pra Cebolinha. Cebolinha. Nossa, está muito mal, cara. Pô, porque quase que a gente consegue chegar ali. Pô, Cebolinha. Danilo Barcelos. Quase que chegou. Meteu a bola pra frente. Não era o meu tempo de tirar a bola. Leogano já faz a nossa tira aqui. Marrone está querendo brincar. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Mas não é uma situação dele. Deixa ele em paz, não. Danilo Barcelos. Meteu pelo alto. Boa. E Jeromel, boa. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Gilberto. Pra PP. PP chegou. PP chegou. PP chegou. PP chegou. Pra ele, Cebolinha. Cebolinha. Conseguiu. Abriu o placar pra gente. Tentinho. Depois ele fazia o toque pro PP. PP disparou na velocidade. Tocou pro Cebolinha. Tá lá. Olha só o passo que... PP tava bem atrás. Ganhou na velocidade. Tocou pra Cebolinha. Cebolinha botou na rede. Boa, galera. Boa. Boa. Tá lá. 1x0. Acabou o primeiro tempo. Foi lá. Bora, galera. 1x0. É o pacato enquanto... Eita, o Luan tá com a moral total pra baixo. Tá seando também. Posso ter uma chance pra esse Dawhon aqui, ó. Ele tá com a moral alta. Vou botar esse Dawhon e vou tirar o Luan. Porque o Luan tá com a moral total baixa. Tudo bem que esse Dawhon é bem pior do que o Luan, né? Mas... Vamos dar uma chance pra ele. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Boa. Gilberto fez o toque. Pra Alisson. Alisson pra Cebolinha. Cebolinha. Pra Gilberto. Tá lá. É dele. Gilberto marcou o dele já. Entrou no clube e já marcou o dele. Marrone Saiba entrou com a Odívia. Troca do Vasco. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo. Eu sou muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Valeu, Gomes. Pô, o Odívia tá brincando ali, né? Tocando de um lado pro outro. Aí chega aqui. Boa. E o time parte em contra-ataque. Já meteu o gol. Já meteu o gol. Boa bola ali pela esquerda. Alisson chamou o cara, o Gilberto. Pra ele, Cebolinha. Cebolinha. Tepê tentou driblar o cara ali, mas não deu. Tá bom, tá bom. Temos ganho de 2-0. Primeiro jogo. Já um bom resultado. Boa, galera. Darlan Mendes. O cara aí troquei ele. Vou botar o cara pra correr. Vai Gilberto pra Alisson. Alisson pra Bruno Cortez. Bruno Cortez. Pra Gilberto. Bota na bola, pode cruzar. Bota na área. Gilberto. Cebolinha. Quase quase quase. Cebolinha chega pra cabecear. Que isso? Besteira que o cara fez. Vai, Maito Zenrico. Vai na marcação. Vai, boa. Abro no corte. Ah, não foi falta, não. Não foi falta, não importa. Ah, nada a ver. Não foi falta. Droga. Boa marcação, Matheus Henrique. Tá lá. Vai, Gilberto. Vai, Gilberto. Vai, Gilberto. Vai, Gilberto. Dá uma adiantada aí. Boa. Passe pra Alisson. Alisson dá uma correntinha. Que isso? Quase. Botei o chute colocado ali. Quase, quase. Alisson consegue meter o gol dele. Ia ser um golaço, né? Tirando do goleiro. Ah, não tá bom, cara. Vai lá, Bruno Cortez. Pra esse. Dar no Mendes. Que isso? Nossa. Que isso, cara? Dar no Mendes. Vem ter o dedo da vaca, viu? Nossa. Olha só o lance dele. Olha só. Se liga. Hum, meu Deus. Fechou o cara. Vai nem o nome. Bora lá, galera. Já bota na área logo. Botou na área. Joubert. Quer dizer, Joubert. É. Everton segurou. Quase, quase. Boa, boa. Matheus Henrique. Pra ele, Bruno Cortez. Bruno Cortez é esquerdo, então. Botar ele aqui, ó. Fazer o passe aqui. Ah, impedimento. Tanto. Droga. Saiu o Rossi. Entrou o Otônio Cortez. Bebeza. Mandou lá pro ataque. Eita. Bó sobrou ali. Ceboninha pra Gilberto. Gilberto. Vai, Gilberto. Ai, galera. Gilberto, que golaço. Que golaço. Que golaço, meu amigo. Que isso. Que que é isso. Gilberto. Meteu lá. Golaço. Que golaço. Gilberto tá jogando muito. Beleza pra finalizar desse jogo. Vai rolar mais uma vez a bola. Com a card 3 a 0. Eita, boa. Abriu o Juro lá na direita. Cortez, já pegou a bola aqui pra gente. Henrique. Matheus Henrique pra dar uma mente. Dar uma mente. Faz o Gilberto. Gilberto. Meteu ali pela esquerda. Pra Alisson. Alisson. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Quase, quase. Raul. Andrei. Mandou por cima. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. Ih, é bom. Está confirmado. Mais 4 minutos de jogo. Estava bem ali. Tomou a bola. Raul. Chutão pra frente. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Ah. Droga. Passe errado ali. De fora. Beleza. Acabou, galera. Ótimo. Primeiro jogo já matando. 2. 3 a 0, né? 2 Gilberto. O Gilberto meteu um 2 golaço. Ótimo. Ótimo. Ótimo resultado. Beleza. Bora. Na gelatina deve estar falando do Gilberto, né? É jogo muito bem. Põe as notícias aqui. Vasco. Tocama. Segundo jogo agora, né, galera? Então, com uma vantagem de 3 a 0, então. Sem grupo da morte na Copa Libertadores na América. Qual grupo deve ser mais interessante? Vitória na partida da Copa do Brasil. Terceira fase. Precisamos ficar de olho no Vasco. Olha lá. Fotinha já do Gilberto ali, né? Ó, Gilberto pede alguns comentários. Não vamos nos acomodar. Vamos vencer hoje. Claro, pô. Quem que a gente conseguiu trazer? Que eles aceitaram, hein? É o goleiro? Ah, mas esse goleiro é o mesmo viral do Paulo Vitor. Ah, não vale a pena, não. Beleza, beleza. Bora lá, galera. Jogo contra o Vasco agora. Jogo de volta, né? Acho que como a gente abriu uns 3 a 0, podemos jogar aqui, ó. Podemos jogar com o time um pouquinho mais pra trás. Puxando o Alisson. Não, deixa ele só aqui mesmo. Só jogar o time um pouquinho mais pra trás. Acho que assim, né? Puxando o... Lão um pouquinho mais pra trás, aqui. Deixa o Gilberto aí pra ter um lá em cima, né? Tá bom, acho que o time pro jogo é esse. Bora lá, galera. O time pro jogo vai ser esse. Jogo de volta agora contra o Vasco. Bora lá. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável. Tempo limpo aqui nos arredores do estado. Está de São Januário. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Boa! Cortei. Opa! O jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo pra falar. Que isso? Que jogo? Que isso? Alisson! Alisson! Nossa, quase, quase, quase nenhum, galera. Quase. Alisson já mete o gol dele pra dupla carta. Bora, bora. Cortei. Não desacelera, não. Desacelera, não. Não 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 desacelera, não. Beleza, ótimo. Bora lá. Bruno Cortez faz o toque aqui pra Paula Miranda. Paula Miranda pra... Bruno Cortez, Bruno Cortez. Pra Alisson. Alisson. Pra Gilberto. Gilberto. Que toque. Pra Luan. Luan. Chamou a marcação, fez o toque. Gilberto direito. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase entrou. Quase, Gilberto. Um segundo aí que eu vou dele ali. Ele faz o cruzamento lá, Luan. Bota na cabeça do Gilberto. Acho que foi o Gilberto, né? Quase, quase, cara. O Gilberto tá jogando muito, velho. Tá jogando muito, Gilberto. Meu Deus. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que tá o trocou. Ó, Cebolinha. Ai, vai Gilberto. Vai Gilberto, vai Gilberto. Chocando a bola. Ai, boa. Ai, vem, vem. Alisson. Tá Gilberto, Gilberto. A posição é boa. Fez o giro pra Cebolinha. Cebolinha. Ah, Cebolinha. E ele perde o gol depois de roubar a bola do aniversário. Cebolinha. Não, não viou, é lindo. A bola é fundamental para o sucesso. Espaixou lá pra frente. Meu Deus, solou a bola. Todas bolas não saíram. Que isso? Partiu pra frente pela ponta esquerda. Marca direito. Ah, ele deu ali, ó. Vixi. Ah. Nossa, trombou bonito ali. Everton, 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 Everton. Everton, Everton, Everton. 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 Tá lá, Everton. Fez o simples e afastou o perigo. Everton. Acelerou ali. Quase, quase, cara. Esse é o cara que eu gosto. Ele joga, ele se joga. O jogo pede. Jogou. Pra Gilberto. Tirou dali e acabou com a pressão. Vixi o verto pra... Jogou na frente pra ver o que dá. Vai, vai ficar numa passada. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Putz, assim, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vale o gol. Acho que ele tem que chegar e vira. GOOOOOOOL! Vai incendiar o jogo! Não tinha segura. O golaço. O golaço. O golaço que abriu o placar. Pra que aquele que empregou o lance. Brássico. Brássico. Esperou. Luan, pra o cara ali. Do Cebolinha. Pra Gilberto. Meu amigo. Que isso, cara. Ai, Gilberto. Está impedido. Bandeira marcou. Impedimento. Tá bom. Só fica na marcação aqui, Gilberto. Ai Ai, voltou na zaga Droga, droga Eles estão fazendo a jogada Pode deixar não, meu Deus, bola no Pasco Boa, Paulo Vitor Ótimo, ótimo Ai Alisson, chama o cara, chama, chama Alisson Chama o cara pra vir Pra chamar Falco Isso, Gilberto Gilberto pra Cebolinha Cebolinha pra Luan Luan cortou, cara Não tô cortando ali Só que não deu certo Deixa eu ver aí Rapidinho Botar o geral, mas pra marcar esse cara aqui Não, não, deixa Esquece Bota esse daqui pra marcar Tá Beleza Botou o cara ali pra marcar Ficar de olho nele Porque eu não quero ter esse cara meca bom não Senão ferra a gente Boa PPzinho, bota na velocidade Eita Bom passo, PP Mais do que suficientes Pra tentar virar a escala desse jogo Ah, o que é que é esse frutamento? Meu Deus Ai, meu Deus Alisson Ele mandou a bola pra frente Boa, boa, boa Marcação, marcação Marcação total Meteu um bico nela Lá pra frente Thiago Reis Lançamento por entra de frente O chute Meu Deus Caraca, gente Eles agora só tem um gol de vantagem Da gente O que é isso? Tá lá Tá lá Passe de quem? Do Gilberto Pra ele Luan 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 fazia o dele Que isso, cara Ah, meu Deus Gilberto tá jogando demais, cara Fez a assistência agora Luan Deu a bola colocada ali Boa láxa do Luan Boa láxa, verdade, né? Toque de bola Ó Bola começou ali Cebolinha Pra Gilberto Gilberto meteu a bola lá, ó Luan bateu colocadinho O goleiro ainda tocou no goleiro Entrou fraquinha no gol Boa, galera Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Tá valendo, tá valendo Só correr Corre, Léo Gomes Corre, Léo Gomes Corre, Léo Gomes Boa Ah, meu Deus do céu Pô Recuperou uma Perdeu o decurso Tá bom Luan Pra ele Pepe Pepezinho Botou na frente Tá Ele tomou cebolinha Meu Deus A bola ia chegar no Gilberto Ai, mano Putz, meu Ai, ai, ai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Será que essa bola vai chegar Boa 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 Palma Mironda Gostar de serviço Boa, boa Boa Demais Vai, vai, vai Palma Mironda Você de novo Boa Boa Palma Mironda Tirou duas A menina Pra ele Pepe Pra cebolinha Tá lá É dele Everton Cebolinha Agora fala Fala Agora já era Agora já era Meu irmão Três gols Gimentassem de novo Parei com cebolinha Pra ter colocado É dele É dele Everton Cebolinha O laço Pepezinho Também tá jogando demais Jogando demais É o passe É o passe Mais um passe dele Agora só um milagre Pra mudar o vencedor da partida Não conseguiu fazer a bola passar por ali Boa Pra Everton Cebolinha Everton Cebolinha Bota pra ele Gilberto Faz-se dele de novo Faz-se dele de novo Faz-se dele de novo Viramos Rapaz O time estava mesmo precisando desse gol Ai meu Deus do céu Padre dele O time não desistiu e conseguiu a virada O jogo cresce Que isso Eu acho Olha lá Cebolinha Que toque Gilberto tava chegando E Cebolinha tocou pra ele Gilberto antecipou e meteu O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Correta alteração O cara tava um peso bom Demais ele saiu Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você Tá lá Vai 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 Bola enfiada entre a marcação Pô Corre boa Pô Tem bebezinho Se chama o carbo x1 Vem Que isso Ai meu Deus Pepezinho Que isso Olha pelo jeito Ele vai precisar de atendimento médio Dá pra ver pela cara do treinador Que ele também tá preocupado Com o WhatsApp Perder um jogador como ele agora Pelo jeito ele melhorou Agora precisa ver se ele aguenta continuar Olha a batida Olha a batida Mandou a bomba Lá vem o contra-ataque Tem jogador em boa posição no ataque Recebeu em condições de avançar Está lá na área Cortou com a pontinha da chuteira Andrei Que isso Que isso Boa O jogo está parado Marcar o impedimento Parou o jogo Tá bom Tá bom Agora vamos dar uma segurada Divinem o ritmo Léo Gomes A gente vai buscar com o Alupito Alupito Léo Gomes Léo Gomes pra ele Pelo menos mais 4 minutos de jogo A metida de bola Acabou Acabou Deixa acabar agora Agora pita 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 aí Acabou esse juiz Pô Ai meu Deus do céu Acabou Pita Pô 95 minutos Esse juiz Ainda não terminou a partida Meu Deus do céu Jeromel tirou Acabou Agora acabou Vai Acaba esse jogo Pronto Três e dois galera Ganhamos duas partidas Boa 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 demais Ganhamos duas Ganhamos duas E conseguiram o resultado desejado Senhora de A gente vai enfrentar agora O América Mineiro Ah não A gente vai filtrar o Cruzeiro Tá bom Beleza galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Obrigado até quem assistiu até o final Valeu Falou Tchau